Conforme requerimento 054-00-004-2024, aprovado na sessão do dia 29 de abril de 2024, os horários destinados à ordem do dia, ao grande expediente e às explicações pessoais estão reservados para a realização da audiência pública de demonstração de resultados e recomendações relativas ao plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, referente ao ano de 2023. Convido a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, sob a presidência do vereador Serginho do Posto, para que assuma os trabalhos iniciando a audiência pública. Passo a presidência da audiência pública ao vereador Serginho do Posto e convido os demais integrantes da comissão para que venham à mesa. Bom dia a todos. Eu convido o colegiado da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, os demais vereadores que queiram compor a mesa. Estão presentes comigo o vereador Indiara Barbosa, o vereador Márcio Barros, o vereador Bruno Pessuti, se quiser se assentar conosco, por gentileza. Quero também convidar de imediato para essa audiência o senhor Alexandre Matinski, presidente do Instituto de Administração Pública Municipal, o IMAP, a senhora Adriane Cristina do Santos, diretora de Planejamento, Pesquisa e Inovação do IMAP, os quais farão a apresentação nesta audiência. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Mas, antes disso, eu quero fazer uma observação e também um elogio aos servidores desta casa, em especial da comissão, que assessoram a Comissão de Economia, por eles terem elaborado um relatório muito detalhado, com dados, gráficos, todo acompanhamento que estão desenvolvendo na comissão. Esse relatório está disponível, depois os vereadores poderão ter acesso. Então, fica aqui o meu elogio à Jussana e, em seu nome, cumprimentar todos os servidores que ajudaram a elaborar esse relatório. Os membros desta comissão, a composição desta Comissão de Economia, nós temos a composição de nove vereadores, eu como presidente, vereadora Indiara Barbosa, vice-presidente, a vereadora Georgia Prats, a vereadora professora Josete, o vereador Bruno Pessuti, vereador Hernani, vereador João das Cinco Irmãos, vereador jornalista Márcio Barros e vereador Osias Moraes. Quero fazer uma saudação aos convidados, autoridades que estão representando entidades e cidadãos que estão assistindo a essa apresentação. Nós queremos utilizar a dinâmica desta audiência, que terá duração de duas horas, nós iniciamos as nove horas e trinta e cinco minutos, com o término às onze horas e trinta e cinco minutos. E nós obedeceremos o seguinte critério, o roteiro, melhor dizendo, a explanação do senhor presidente Alexandre Maticinski, perdão, Alexandre, também juntamente com a senhora Adriane, para que seja feita a avaliação e os cumprimentos das metas no ano de 2023, acerca do plano plurianual vigente. A concessão da palavra para os questionamentos, comentários e sugestão, obedecerá a seguinte ordem. Primeiro, a comissão, os membros da comissão, e na sequência nós abriremos aos vereadores presentes. E também aos participantes que queiram se manifestar, da seguinte maneira, os presentes poderão registrar sua manifestação nas papeletas disponibilizadas na recepção do plenário e a equipe do cerimonial. Os que acompanham a sessão virtualmente poderão se manifestar através do e-mail da comissão de economia que aparece na tela embaixo. está disponível também para que vocês possam fazer as suas perguntas. Então, de imediato, eu vou conceder a palavra ao senhor Alexandre Maticinski e à senhora Adriane, que está presente conosco, que farão a apresentação. Já passo a palavra de imediato, Alexandre. Obrigado, vereador Serginho, aqui em cumprimento, e cumprimentando o senhor, cumprimento toda a comissão, vereador Indiara, todos os demais vereadores que compõem essa comissão. Também cumprimento todos os demais vereadores, na figura do Marcelo Fachinello, presidente da casa e do nosso líder, o vereador Tico Kuzma, cumprimento a todos os demais vereadores. Bom, é uma honra, novamente, estar aqui para poder mostrar o relatório do acompanhamento do nosso plano plurianual. Gostaria de fazer algumas ressalvas aqui, que considero importante, lembrando os senhores que esse relatório, ele faz o acompanhamento que nós estamos apresentando aqui hoje, é tudo aquilo que foi executado, tudo que foi iniciado até dezembro de 2023. Então, nós temos dois anos de evolução do relatório do PPA, do ano de 2022 e do ano de 2023, lembrando que o plano plurianual, ele se finaliza no final do primeiro ano da próxima gestão. Então, qualquer dúvida com relação a esse sentido, até da evolução dos programas, a evolução dos projetos. Então, nós temos que levar em consideração isso, que é até dezembro de 2023. De lá até hoje, muita coisa já evoluiu, muita coisa já foi concluída, muita coisa foi iniciada, mas esse é o prazo da avaliação do nosso relatório. Também considero importante a gente sempre ressaltar e agradecer essa possibilidade, essa oportunidade, que é uma novidade, Serginho, que foi trazida pela Câmara dos Vereadores no final de 2021, quando foi apresentado o nosso relatório do plano plurianual, essa prestação de contas. Então, isso realmente é um momento muito importante para nós, do Executivo, poder dar transparência e dar clareza nas ações que vêm sendo tomadas pelo município. Outro ponto importante de ser ressaltado é que, além do plano plurianual, nós temos também as ações do plano de governo. Esse, sim, do primeiro ano da gestão até o último ano da gestão, o qual o IMAP também faz o acompanhamento, faz a evolução dele e também deixa de forma pública isso para todos que tiverem interesse em acompanhar. No nosso relatório do PPA, são muito focados nos nossos projetos, os grandes projetos ali da Prefeitura que estão nesse relatório. Quem tiver o interesse de aprofundar um pouco mais essas ações, é só procurar através do plano de governo, onde nós temos ali os sete programas, os três eixos, enfim, uma infinidade de milhares de produtos, marcos de acompanhamento. Então, realmente, esse é um trabalho muito extenso realizado pela nossa equipe do IMAP. Aqui na figura da nossa diretora, a Adriane, gostaria de estender o agradecimento e os parabéns pela dedicação, no acompanhamento de todas essas ações, tanto sua como da nossa equipe que trabalha lá com você. Vou passar a palavra para ela, para ela poder fazer a apresentação técnica e, na sequência, ficamos à disposição das perguntas dos vereadores. Lembrando que é sempre importante que a gente tenha essas perguntas por escrito para poder debater isso com as secretarias e daí apresentar a resposta. Então, obrigado pela oportunidade, Serginho, e estamos à disposição. Perfeito. Antes de passar a palavra à senhora Adriane, eu quero fazer e cumprimentar também o Bernardo Fader, que está conosco, ele é diretor institucional do IMAP, me perdoe, não tinha citado ainda, mas seja bem-vindo, está conosco desde o início desta audiência. Então, de imediato, para a apresentação do Plano Plurianual 2022-2025, passamos a palavra à senhora Adriane Cristina. Bom dia, vereadoras e vereadores. Estamos aqui mais um ano para dar um panorama de como o PPA 2022-2025 vem sendo trabalhado. Ressaltando mais uma vez a informação que o Alexandre já trouxe, que a temporalidade é dezembro de 2023, as ações que tem aqui. Como se trata de final de gestão, muita coisa já andou além daquilo que a gente traz nesse relatório. Todas as licitações, os projetos, eles caminham mais rápido no último ano, então, a gente já tem aí diferenças do relatório apresentado, mas, de qualquer maneira, em dezembro de 2023, esse era o cenário. Nós vamos fazer a apresentação por programa, então, são sete programas, explicando como que a gente está atingindo cada objetivo, posicionamento dos indicadores e das metas. Podemos seguir na apresentação, então, por favor. Então, o PPA, como todos já sabem, é só uma forma organizada de contar como será executado o trabalho proposto, e a legislação geral não determina como ele precisa ser apresentado. Cada município, cada estado, escolhe a maneira tecnicamente mais viável, mais confortável de apresentar. Podemos ir adiante. Então, as informações que constam no relatório, como eu já adiantei, a gente relaciona os produtos que estão sendo entregues para atingir o objetivo geral de cada programa, a gente relaciona o percentual da meta atingida nos indicadores dos programas, que são também aqueles acompanhados pelo Tribunal de Contas, e a gente apresenta os resultados obtidos, até o momento, em cada meta proposta, que nada mais são que os indicadores de projeto. Podemos seguir. Primeiro, o programa, Viva Curitiba que não dorme, cujo coordenador é a Fundação de Ação Social. Relacionado ao objetivo geral, nós temos 49 produtos, sendo que 41% deles já estão concluídos, e 59% em andamento. Então, na primeira parte do objetivo, quando a gente fala em aperfeiçoar os serviços prestados pela Prefeitura, a gente tem relacionado, neste programa, 18 produtos ou serviços. Então, tem a descrição de cada um deles aí, eu não vou me ater a cada um, porque tem bastante coisa, mas isso está apresentado detalhadamente no documento do relatório já encaminhado. Mas a gente tem ali o detalhamento do Liceu de Oficios de Inovação, o Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional, que são dois produtos icônicos, que falam sobre o aperfeiçoamento dos serviços da Prefeitura. Podemos seguir adiante. Ainda no Viva Curitiba que não dorme, quando a gente fala de integrar tecnologia aos serviços, a gente tem cinco produtos relacionados, ali todos com questões tecnológicas. Então, o Liceu de Defesa Online, se desguarda soluções tecnológicas, adesão na política, ações tanto da assistência social como da defesa social. Podemos ir adiante? Mais um pedaço do objetivo do Viva Curitiba que não dorme é a efetivação dos direitos dos cidadãos. Então, a gente tem também ali relacionado quatro produtos da FAS, em destaque o programa Anjos da Guarda, que trata do trabalho infantil, de fazer o combate ao trabalho infantil. Vamos à sequência. Ainda no que não dorme, sete produtos relacionados à inclusão na sociedade. Então, a gente tem ali também atendimentos, programas, serviços e ações da FAS, chamando a atenção para a nova morada, com vagas ampliadas para o atendimento a usuários de drogas. Podemos passar? Ainda também no Viva Curitiba que não dorme, aperfeiçoamento de acesso à política do trabalho. Então, também tratando o aperfeiçoamento, e as questões relacionadas ao trabalho, nós temos sete produtos, todos eles da Fundação da Ação Social, as diversas ações que existem de capacitação e de encaminhamento ao trabalho formal. A gente destaca ali o programa Erga-se, implantado, que atende moradores em situação de rua. Vamos adiante. Finalizando o programa Viva Curitiba que não dorme, no que diz respeito ao objetivo geral, a gente destaca as ações de redução nos índices de criminalidade, todas encabeçadas pela Secretaria de Defesa Social, chamando a atenção para o policiamento extensivo de proximidade, que é uma coisa muito solicitada pela população e que a Prefeitura vem trabalhando com afinco para poder entregar. Vamos ver as metas do Viva Curitiba que não dorme. Nós temos 14 metas relacionadas, a grande maioria delas, ou seja, 93% já atendidas, apesar de a gente estar só no segundo ano do plano, e uma delas ainda em andamento, ainda não atingida, lembrando que não temos até 2025 para atender. Vamos adiante. São elas. Duas parcerias, a gente já conseguiu 30, em ações integradas para o atendimento dos usuários de droga. O atendimento no Moradas Vida Nova. A gente tem uma previsão de 800 ao ano, nos anos de 2023 e 2024, mas já estamos com 3.253 atendimentos. 6.600 pessoas atendidas no Intervida, já atingimos essa meta também ultrapassando, e chegando a 7,860. Capacitar 600 pessoas por ano para prevenção de riscos em defesa civil, a gente já tem 5,730. Participantes concluintes das ações de qualificação, como eu estava falando, do mundo do trabalho, nós gostaríamos de atingir a meta de 85% no ano, já estamos com 90%. Ampliar em 5% no ano a pactuação do plano de acompanhamento familiar, são as ações relacionadas às famílias mais vulneráveis pela FAS. Esse ano, em 2023, a gente conseguiu um percentual de 26,5%. Aumentar também em 5% ao ano os desligamentos desse plano, porque a gente não quer que a família fique o tempo todo sendo acompanhada. Na verdade, a gente quer dar para ele condições de se sustentar sem a interferência do governo. Então, também a meta de 5%, mas já atingindo 30% em 2023. Aumentar em 10% ao ano o número de vagas de qualificação, nós conseguimos, em 2023, 13,3%. No que diz respeito ainda às metas, realizar 16 ações destinadas ao aprimoramento das relações entre poder público e terceiro setor, aí também nas questões de assistência social, a gente conseguiu 17. Então, ultrapassamos ali um além daquilo que estava previsto. Promover a participação de 25% aos anos das organizações da sociedade civil, também com ações de assistência social, nós conseguimos atingir 42,2%. Concurso público para carreira da guarda, a gente ainda está nos trâmites, junto com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Recursos Humanos, tentando viabilizar essa meta. 15 municípios integrados no Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, nós já temos 21. Envolver 10 nas ações integradas de defesa social e segurança. Esses 10 estão envolvidos sem problema. Integrar 1.500 câmeras de monitoramento de segurança no mural digital, e lá já são 1.680. Podemos ir adiante. Os indicadores. Então, os indicadores do programa Curitiba Viva Curitiba que não dorme. As metas que eu acabei já citando, que são os planos de acompanhamento familiar individual. No ano de 2023, a gente teve 7.344, que corresponde a 26,5% de aumento, aumentando, então, muito os 5% que estava previsto. O outro indicador, também é da Fundação da Ação Social. Que são as vagas de qualificação profissional e comportamental ofertadas. A gente tinha a meta de atingir 28.395. Chegamos próximo ali, com 24.726. Sempre executando, de acordo com a capacidade instalada de cada local, os recursos financeiros disponíveis e a formalização das parcerias e recursos humanos. Então, também pela limitação, às vezes, de recursos humanos e de capacidade instalada, a gente corre atrás de parcerias para poder dar conta ao atingimento dessa meta. Próximo programa, Viva Curitiba Cidadã. É um programa bem extenso, que trata da maioria da área social, estenuando ali a defesa e assistência que a gente já atendeu no anterior. São 101 produtos relacionados ao objetivo geral, bem dividido. A gente tem 50% já executado e 50% ainda em andamento, com a diferença de um ali para os que estão em andamento. Podemos passar, por favor? Vamos começar a relacionar, então, alguns produtos a cada pedacinho do objetivo ali. Quando a gente fala de aprimoramento das políticas públicas, nós temos 24 serviços ou produtos relacionados, todos esses que estão sendo apresentados, dando destaque à construção de quadras cobertas nas unidades escolares, que vem avançado muito bem nos últimos tempos. Aquela ali à esquerda é a Escola Municipal João Cruciani, que foi entregue em 2023, a quadra coberta. E tem também a revitalização de espaços culturais, com destaque ao Paiol, que também foi entregue em 2023. Podemos seguir? Outro pequeno pedaço ali do Viva Curitiba que não dorme diz respeito à ampliação de produtos e serviços. Também destaques ali nas áreas de esporte, lazer, segurança alimentar e nutricional, cultura, educação. Ali a gente tem a planta do Estúdio Riachuelo, que é um equipamento da Fundação Cultural de Curitiba. Que está sendo formulado para ver se a gente consegue entregar ainda esse ano. E obras do CEMEI Aroeira, que também está a todo vapor e deve entregar também agora em 2024, lá no Boa Vista. Atingindo a modernização dos produtos e serviços da prefeitura, nós podemos relacionar sete produtos neste programa, dando destaque às feiras livres, aprofeiçoamento das feiras livres de segurança alimentar e nutricional. Ali, na foto, a Feira do Alto da Glória, que recebe ali a ação de empresários, neste caso, com cervejarias. Vamos adiante. Ainda no Curitiba Cidadã, quando a gente propõe novas soluções para os serviços e produtos, nós temos 17 produtos e serviços relacionados. Um deles são as cozinhas comunitárias dentro do programa Mesa Solidária, que teve uma inaugurada no bairro Cajuru, em 2023, que é aquela que está em destaque ali, junto à Associação de Moradores da Vila Agrícola. Podemos ir adiante. Quando a gente fala de aplicando o princípio da equidade dentro do Viva Curitiba Cidadã, a gente consegue relacionar diretamente oito produtos, destacando as obras ali de unidades habitacionais no bairro novo da Caximba, quer dizer, a gente está buscando entregar equidade para essa população. Vamos adiante. Direito à condição de pertencimento da sociedade ao cidadão, a gente consegue relacionar 18 produtos e serviços, com destaque para as reuniões do Conselho Municipal da Cultura, na hora que a gente absorve ali as demandas da classe cultural, para poder atendê-los ali dentro da municipalidade. Podemos ir adiante. Se a gente trabalha agora com as metas do Viva Curitiba Cidadã, que são os indicadores de projeto, nós temos 20 metas, a maioria já atendida, 55%, e ainda o percentual de 45% não atendidas, lembrando que até 2025, para a gente correr atrás do resultado. São as metas. 171 unidades escolares com quadra cobertas, nós já atingimos 171, apesar de ter outras coisas ainda em construção e já previstas para serem entregues. Adequar a infraestrutura de acessibilidade em 87 unidades escolares, nós já temos 87. Chegar a 51.221 vagas ofertadas, nós já estamos com 55.979, graças ao credenciamento de instituições, não só a construção. Atingir o IDEB de 6,6 nos anos iniciais do ensino fundamental e de 5,3 nos anos finais. A gente está com uma meta próxima, lembrando que isso é medido de dois em dois anos. Então, a gente vai ter o resultado só no segundo semestre de 2024. Em disponibilização... Opa, temos que voltar ainda. Em disponibilização de 2,10 centros culturais por habitante, nós já chegamos na marca de 1,95. Entregando os próximos que estão previstos, com certeza a gente consegue atingir esses 2,10. Ampliação de 1% dos números de atendimento finalístico da Diretoria de Ação Cultural são aqueles atendimentos lá na ponta, nas regionais. A gente atingiu uma marca aí, não esperada, mas muito além, de 65,5%. Isso os vereadores vão acompanhar nas próximas metas da cultura e do turismo. A gente teve, depois da pandemia, um acréscimo muito grande de atividades. Adriane, interrompeu um pouquinho, mas a Câmara participou diretamente com emendas... Também, também. ...coletivas e individuais também nessa ação. Isso. São ações que cresceram bastante depois da pandemia, então, a gente tem resultados muito além daquele que... Era previsto no cenário lá de 2021, com certo medo de colocar muito além e não conseguir cumprir, mas a gente foi muito bem nessas duas áreas. Lançar 58 editais de incentivo. A gente está em 42. Ainda tem os resultados de 2024 e 2025 para computar aí. 35 mil dados em sistema online. A gente também já superou muito isso. Também por causa da pandemia, quando as pessoas não podiam visitar os espaços, a gente correu para conseguir colocar todo o material disponível online. Então, já tem mais de 208 mil itens. Disponíveis de maneira virtual no que diz respeito ao acesso cultural. Implantar três projetos de inovação da área cultural. A gente está com dois. Implantando o estúdio Riachuelo, a gente chega no terceiro. Aumentar de 0,11 para 0,36 a participação da população em ações culturais. Também já estamos muito além, com 0,69. Parece um número pequeno, mas levando em consideração à quantidade da população é um grande avanço. Podemos ir para frente. 80% de satisfação dos participantes. Também estamos muito além das questões de esporte, lazer e juventude, com 98 e 97 de atletas e paratletas. Quatro ações de fomento à cultura da atividade física. Nós temos três. Ainda faltando uma para cumprir a meta. Reduzir em 1,25% ao ano a demanda habitacional. Nós estamos com 1,87. Alcançar o total de 1.440 unidades habitacionais. Temos só 36. Essa é uma meta que está aquém, mas com a entrega do bairro novo da Caximba, a gente deve se aproximar bastante da meta. Implantar 100% o projeto de atendimento habitacional. Estamos com 44. O projeto habitacional não trata só da construção das habitações. Ele trata de todo o cadastramento e o atendimento às famílias que vão ser beneficiadas. Por isso que o percentual aumenta, não aumentando o número de construções. 1.236 famílias com alimentos produzidos nas hortas comunitárias. Estamos muito próximos de atingir essa meta com 1.220. A produção de 1.073.126 toneladas nessas hortas. Nós já passamos de 1.133.000. Chegar a 13% da compra institucional de produtos oriundos da agricultura familiar. Nós estamos com 8,50, com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, trabalhando firme para a gente conseguir deixar a legislação e até o formato dessa compra mais fácil para os produtores e conseguir atingir a meta. Atender anualmente 60% das pessoas integrantes da família com renda de até dois salários mínimos pelos restaurantes. Nós temos 81%. Então, mostrando que os restaurantes populares estão realmente atendendo a população que mais precisa. E chegar em 2024 com 76% das famílias cadastradas no Armazém da Família, nós estamos com 86%. Outro grande programa de segurança alimentar e nutricional que atinge as famílias mais vulneráveis. Podemos ir adiante? Os indicadores do cidadão. Educação e tempo integral no ensino fundamental nos anos iniciais. É uma meta muito além do que era prevista, com todas as atividades integrais que estão sendo introduzidas dentro das unidades, e com a entrega de novas unidades também fazendo esse percentual crescer bastante além daquilo que era previsto. Podemos ir para o próximo. Escolas com oferta de educação integral acompanhando o atendimento, o percentual das escolas também cresce bem além daquilo que nós tínhamos previsto. Podemos ir para o próximo programa. Não, ainda tem mais um aqui. Regularização e produção habitacional. Então, como eu falei, apesar da demanda estar além daquilo, a entrega de unidades que compõem esse indicador ainda está aquém, por isso o nosso resultado está aquém do previsto. Mas a gente espera chegar ao final da gestão, com isso tudo resolvido, e a entrega do bairro novo da Caximba. Podemos ir adiante? Vou pedir licença só para um golinho de água. No próximo programa. O Viva Curitiba Saudável. Pode voltar um pouquinho, por favor. Relacionado, então, aos objetivos, propostos, a gente tem, assim como no Cidadã, meio a meio, metade está entregue, metade está sendo atendido ainda, está em andamento. São 12 produtos. É um programa que, apesar de grande atividade da saúde, é relacionado dentro do plano de governo, nós temos poucos produtos. Podemos ir adiante? São eles, então, na hora que a gente fala de aperfeiçoamento dos serviços, seis produtos. Tem toda a questão das novas unidades a serem construídas e do plano de ampliação dessas unidades básicas, assim como reforma das unidades já existentes, dando destaque ali para a UPA do sítio cercado, que foi reaberta para a população lá em 2023. No segundo pedaço do objetivo, podemos ir? A gente tem a questão da integração da tecnologia nas questões de saúde. Então, um pequeno exemplo dessa integração da tecnologia são três produtos entregues, que é prontuário eletrônico, videoconsulta e o teleatendimento, e as novas tecnologias incorporadas nos processos de vigilância em saúde, que é aquela questão do drone, que tem feito todo o monitoramento para o controle da DADENG. Podemos ir para o próximo? Quando a gente fala de humanização na atenção da saúde, nós temos três produtos relacionados, o remédio em casa, o centro de atenção ao paciente em condição crônica, que também está caminhando para ser entregue este ano, e o concurso público que vem sendo desenvolvido diferentes concursos desde o início da gestão. Ali é o chamamento dos aprovados no último. Podemos ir adiante? Quatro metas dentro do Curitiba Saudável, duas delas já atendidas, duas delas ainda não atendidas, mas já em andamento. São elas, elaborar o plano de ampliação ao acesso da atenção primária, esse plano já está elaborado, junto com os técnicos do IPUC, e ele traça o panorama do que é necessário para atender a demanda no que diz respeito à construção. Implantar dois novos serviços especializados, nós temos um já implantado, doze novas modalidades de prestação de serviços de saúde, essas doze já implantadas, e revisar a resolução sobre o licenciamento. Ela não foi ainda revisada, mas já tem todo um trabalho de capacitação de equipes e de construção dessa revisão, para poder colocar isso para avaliação da Câmara Municipal em breve. Os indicadores, que na verdade é um só do Viva Curitiba Saudável, a taxa de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, ela deve ficar abaixo dos 300 a cada 100 mil habitantes, e nós temos ali o resultado em 2023 de 212,6. Na verdade, nos três anos que a gente já vem acompanhando, ele sempre fica abaixo. Próximo programa, Viva Curitiba Tecnológica. Esse ainda demanda um pouquinho mais de trabalho para a gente conseguir atender plenamente os 34 produtos relacionados ao objetivo geral, porque a gente tem 65% ainda em andamento, e 35 já entregues. Podemos ir adiante. Então, os produtos relacionados à prospecção de tecnologia, eles são três. o Orquitiba, a rede de startups, o Orquitiba Digital, o Coworks Implantados, e as cidades das startups. E no que diz respeito ao desenvolvimento, a gente tem outros sete produtos ali, chamando a atenção para a questão de mentoria dos artesãos. Aqui a gente tem atividades da Agência Curitiba de Desenvolvimento e do Turismo. Podemos ir para frente? Em outro pedaço do Curitiba Tecnológico, a gente fala do fomento à tecnologia, com dez produtos sendo relacionados, não só tecnologia, mas inovação também, colocando destaque para o Fala Curitiba Móvel, com o formato de inovação, que vem atendendo plenamente a população na discussão das leis orçamentárias. Podemos ir adiante? Ainda no Tecnológico, quando a gente fala de soluções sustentáveis, a gente tem o espaço de madeira nas arcadas melhorado e formalizado, e quando a gente fala do foco da excelência, a gente tem cinco produtos relacionados, entre eles o incremento das feiras de arte e artesanato, que traz ali as novas barracas da Feira do Largo da Ordem. Podemos ir adiante? Outros aspectos do objetivo geral do Viva Curitiba Tecnológica dizem respeito à consolidação de uma cidade inteligente, quando a gente consegue relacionar cinco produtos, que é o aprimoramento do emprego tech, programa Tecnoparque, Wi-Fi. E quando a gente fala da resiliência, nós temos três produtos relacionados, que é a questão das plataformas mais tecnológicas de planejamento. Podemos ir para frente? Quando a gente diz respeito a metas, a gente já tem 60% delas atendidas, entregues conforme o previsto, e a gente tem outros 40% ainda não atendidos. São elas. 100% do projeto hipervisor urbano implantado até 2024, a gente tem ali 53%, apesar de ele já ter sido entregue neste ano, mas ele foi depois de dezembro de 2023, por isso que aqui ainda o percentual está abaixo. 160 mil atendimentos a empreendedores e empresas, a gente tem um número já três vezes maior, que é de 467.344, assim como a capacitação de artesãos no Liceu de Ofício Criativo. A gente tinha uma previsão aí de 900 por ano, já atingimos 3.300. 4.050 artesãos e produtores criativos cadastrados no portal, a gente também já está além, com mais de 6.000, e disponibilizar 10 serviços eletrônicos ao cidadão, nós estamos em oito, ainda faltando dois para atingir essa meta. O indicador do Viva Curitiba Tecnológica diz respeito ao número de startups beneficiadas pelo atendimento da Agência Curitiba de Desenvolvimento, também, bem além daquilo que era previsto para 2023, esperávamos 30, conseguimos atingir 149, com uma série de novos serviços que foram implementados ali pela agência. Podemos ir para o próximo. Penúltimo programa, Viva uma Nova Curitiba, são 106 produtos que dizem respeito ao objetivo geral. Esse também, pela grande diversidade de atividades, a gente está com um percentual ainda de 42% somente entregue, tem que correr atrás ainda dos 58%, que em dois anos, sem dúvida, cresce bastante. Os 46 produtos relacionados à promoção do desenvolvimento sustentável, a gente chama atenção para a questão da reserva hídrica do futuro, que em 2023 teve a questão da desapropriação da área para ela poder evoluir, e a entrega da pirâmide solar da Caximba, que era o produto mais esperado, ainda, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, que já está entregue em pleno funcionamento. Um novo pedaço do objetivo do Viva uma Nova Curitiba, a gente tem 32 serviços relacionados à continuidade dos processos de manutenção e recuperação urbana. Esse é um serviço que nunca para, e apesar de a gente dizer que alguns já estão atingidos, eles, com certeza, só estão falando respeito à meta que foi proposta, mas eles são serviços aí de todo dia, corriqueiro, que nunca vão se finalizar. A gente pode, por exemplo, dar destaque ali no que diz respeito à recuperação urbana, com todo o entorno do mercado municipal, que em dezembro ainda não estava pronto, mas que em março de 2024, agora já foi entregue para a população. Ainda no Viva uma Nova Curitiba, a gente tem o objetivo de fortalecê-la como destino turístico, então atividades do turismo estão desenvolvidas tanto no programa tecnológico como no programa Nova Curitiba. Aqui tem 28 produtos relacionados, dando destaque ali para tudo que já foi entregue no Jardim Botânico, cafeteria, floricultura, todas as outras questões mais administrativas ali do turismo, como plano de retomada econômica, plano de marketing, que são todas as ações que estão evoluindo para poder fortalecer a cidade como destino turístico. As metas do Viva uma Nova Curitiba, 53% já estarão atendidas conforme o que foi previsto, e ainda faltam 47% para a gente conseguir atender aquilo que foi proposto. São 38 metas. Então, rapidamente, sete unidades de conservação, nós temos 26. Índice de manutenção, 90, nós estamos com 92. 100 mil pessoas sensibilizadas, nós chegamos já a 90. Estamos muito próximos de atingir. Quatro parcerias institucionais de conservação de fauna, nós já estamos com oito. Aí vem toda a questão das instituições, na questão de castração e acompanhamento dos animais. 200 mil árvores para o incremento da infraestrutura verde da cidade, nós já atingimos 309 mil árvores. Participar com 100% das fontes renováveis da matriz energética nas unidades de saúde. Nós dependemos ainda da implantação de painéis fotos voltaicos nos terminais e na roda ferroviária para atingir isso, assim como das escolas municipais. Mas, quando nós falamos em fontes renováveis e matriz energética nos imóveis da prefeitura, a meta cresce um pouquinho. Nós pretendemos chegar a 2025 com 60%. Já estamos com 32,17. Podemos passar para o próximo. 100% da atualização dos inventários de emissão dos gases de efeito estufa, estamos com 73. Estrutura de governança do PAN Clima, também 100% implantada, estamos com 75. Mantém 100% dos domicílios, tanto na coleta domiciliar como na seletiva. Isso é uma marca que nós conseguimos bater tranquilamente todos os anos. reduzir o rejeito da coleta seletiva de 35 para 15. Aí não é um resultado muito bom, porque nós tivemos uma reviravolta na questão dos recicláveis, com a diminuição do preço, menos pessoas estão interessadas em trabalhar, e nós acabamos juntando mais lixo reciclável e não dando o encaminhamento necessário. Então, tem que correr atrás de uma política para poder valorizar isso e aumentar o índice de reciclagem de 22 para 25. Estamos com 23,86 dentro daquilo que era proposto para 2023. Podemos ir adiante. 95% de pessoas efetivamente capacitadas, daquelas que se inscreveram no programa de compostagem, nós estamos com 23,6, as capacitações, as capacitações estão ocorrendo. 90% de resíduos depositados no aterro sanitário, nós estamos com 91 ainda, um pouco além do que propomos. Reduzir de 81 para 50 locais de destinação, já conseguimos chegar a 51. Então, reduzindo um pouco mais, nós já mostramos que o programa de compostagem vem atingindo aquilo que foi previsto. Compostagem, não, desculpe, é o ecoponto aqui. Aumentaram em 16,6 a quantidade de catadores. Na verdade, diminuiu a quantidade, por aquilo que eu já relatei anteriormente. Atingiram o monitoramento de 15% dos corpos hídricos, nós já estamos com 46,15, também um resultado muito além do que era previsto. E a atualização e revisão do plano de saneamento, estamos em 90%, lembrando que esse plano de saneamento depende também de articulação com o governo estadual. Mais um. 100% no monitoramento dos bioindicadores, quer dizer, aquelas partículas presentes na água, que dão a questão da pureza dos nossos rios. Nós conseguimos monitorar 75%, também correndo atrás, para chegar a todos os bioindicadores. 557.448 embarques na linha turismo, nós já passamos quase 50%, chegando a quase 800 mil embarques. 148 mil visitantes na Torre Panorâmica, passamos ali também, chegando a 150.936. Visitantes. Assim como eu já tinha falado, a questão do turismo também deu um salto muito grande, de um pouco mais de 4 milhões que eram previstos, e nós já estamos quase com 6 milhões. Aumentar de 4 para 4,3 os dias de permanência. Então, assim, aumenta muito o número de turistas que visitam a cidade, mas eles ficam menos tempo. É uma mudança no turismo mesmo. As pessoas têm optado por conhecer muitos lugares e não ficar tanto tempo no mesmo lugar, sim, para aumentar o rol cultural de visita. Mas, apesar disso, nós temos outro resultado interessante lá para frente. A capacitação de 2.148 autores, nós já passamos disso, dobrou. Chegaram a 5 milhões de turistas que visitam Curitiba, nós já estamos com 7 milhões e 400 e pouco. Vamos adiante. Esse aí é o resultado interessante. Apesar de eles ficarem menos tempo na cidade, o gasto aumenta. Então, quando nós dizemos respeito ao desenvolvimento econômico, o turismo vem ajudando a cidade bastante. Chegaram a 15 roteiros segmentados, nós já estamos com 39. 100% dos projetos executivos de micro, macro e parque no bairro novo da Caximba. Nós estamos com 97, quase finalizando. Isso em 2023. Eu acho que já deve até estar finalizado agora, em 2024. 100% dos projetos executivos dos equipamentos, 25%, porque nós, primeiro, precisamos mexer na questão do terreno, que são as questões de macro, micro, drenagem, e a própria construção, para depois pensar nos equipamentos públicos. Revitalizar 30% das ações previstas no plano setorial. A gente está, junto com o IPUG, discutindo esse monitoramento, para conseguir colocar métrica. Concluir 100% dos projetos executivos das ruas de convivência do entorno, 100%, porque o entorno já foi até entregue do mercado municipal, só faltam as ruas de convivência serem entregues. Acho que finalizamos as metas. Não, mais um ainda. Eram muitas metas. 100% dos equipamentos públicos previstos que era a Rua da Cidadania e o Palácio 29 de Março, os projetos foram entregues. 208 fichas de imóveis do Rosto da Cidade já estão muito além daquilo que era previsto, muita coisa entrou dentro do projeto Rosto da Cidade, além do previsto. Elaborar projetos de 2.700 metros de calçada. Em projeto, nós já atingimos 7.455 metros. Oito obras de gerenciamento de riscos, no que diz respeito à drenagem. A gente já tem dez grandes obras entregues. Modernização de 100% dos pontos existentes de iluminação. Nós estamos com 68%. Enfim, finalizamos as metas do Nova Curitiba. Os indicadores é a emissão de gases do efeito estufa, que estão sendo ainda acompanhados, diz respeito àquela questão do produto que eu li adiante, mas a gente acredita que a tendência é a manutenção da meta. Então, a gente vai conseguir entrar dentro do que foi previsto. Outro indicador do Viva uma Nova Curitiba, diz respeito à arrecadação de ISS na atividade do turismo. Então, assim como os outros números do turismo mostram, a gente está muito além daquilo que era previsto. A gente imaginava 3% da arrecadação, já temos com 3,80% da atividade ligada direto ao turismo. Viva Curitiba Mais Ágil. São também bastante produtos que dizem respeito à questão da mobilidade na cidade, 91 deles relacionados para atender o que está no objetivo geral. 78% em andamento, 22% concluído. Podemos passar? Quando a gente fala em modernizar os eixos de transporte, a gente tem 35 produtos relacionados, entre eles a modernização das estações tubo, a reforma das estações tubo, que começou em 2023 e permanece agora em 2024. No próximo objetivo, a gente fala da ampliação da oferta de opções de deslocamento, da mobilidade ativa. Então, a gente trata aí toda a questão de ciclovias e pedestre, o atendimento ao pedestre, dando ali destaque para os semáforos que são implementados para a travessia do pedestre, inclusive semáforos sonoros, para os pedestres ainda com baixa visão. Podemos ir adiante. Quando a gente fala em deslocamento eficiente, ágil, seguro e sustentável, é bastante objetivo para a gente conseguir atingir num único produto, mas a gente tem 27 ali relacionados, dando destaque para as ações educativas em trânsito, que dizem respeito a toda a questão de segurança no trânsito ali. Vamos adiante. Quando a gente fala de metas do Viva Curitiba Mais Ágil, a gente tem 40% já atingidas, 60% ainda por atingir. Vamos para elas. Concluir os projetos de execução do Inter 2, projetos já concluídos. Entregar 80% dos projetos de conclusão da linha verde, então, projetos já concluídos, falta só terminar a obra. Conclusão dos projetos executivos de execução das obras do BRT, aí ainda estamos em 90%, mais dois anos para a gente conseguir terminar os projetos. Para o sistema viário como um todo, também está prevista a conclusão, e nós estamos em 72, dentro do que estava previsto para 2023. Ampliar o percentual da estrutura cicloviária de 8% para 8% em relação às ruas. A gente tem 7,20%. 150 quilômetros de novos eixos. Estamos com 58, então, também com muita coisa sendo licitada para ser implantado nos próximos dois anos. 210 quilômetros da rede cicloviária. Nós estamos já com os 210. Vamos adiante. 100 mil metros de calçadas acessíveis. Nós temos 49 mil. Apesar de a gente já ter bem mais projeto implantado, estamos ali perto dos 50 mil. 500 mil metros de asfalto. Nós já passamos, dobramos essa meta, com 1,9 milhão de mil metros. Quer dizer, muita coisa já implantada em asfalto. Estabilizar em 21,53% o peso da tarifa. Aqui, a gente caiu um pouquinho. E estamos, além daquilo que era previsto, pelas questões econômicas do país mesmo. Atingir 97,50% da frota de ônibus. Nós já estamos com 99,72%. Reduzir em 20% o número de mortos em acidentes. São resultados que têm uma série de fatores monitorados não só pelo município, mas por todo um projeto intersetorial, que é o Vida no Trânsito, Governo de Estado, Polícia, Saúde. Então, a gente depende dos resultados deles para a gente conseguir dar o resultado aqui. Promover 1.750 ações educativas para o trânsito, como a gente deu destaque em um daqueles produtos, nós já estamos com 2.630 ações efetivadas. Seguindo com as metas, implantação de 80 mil placas. Nós estamos com 65 mil implantadas. Mais dois anos para atingir o que resta. 800 mil metros quadrados de sinalização vertical e horizontal. Já estamos com 738. Bastante sinalização também já implantada. O indicador do mais ágil é o percentual de utilização de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo, também já bastante além daquilo que era previsto, com todas as inovações tecnológicas e facilidade no pagamento da tarifa. A gente cresceu bastante no que diz respeito à bilhetagem eletrônica, chegando a 78,76% dos 68,65% previstos. O outro indicador diz respeito à malha cicloviária, aquilo que eu falei, bastante coisa em licitação e projeto. Então, ainda estamos um pouco aquém daquilo que era previsto, que era 7,20%, chegando a 5,72% em 2023. Mais um indicador do mais ágil são as calçadas a ser qualificadas, também como eu já citei ali nas metas. Apesar de já termos projetos para os 71 mil metros, implantados definitivamente, nós temos 49,500. mais um. Último programa, Viva Curitiba Transparente, diz respeito a todas as questões mais internas da prefeitura, secretarias de recursos humanos, tecnologia, própria SGM, MAP, são 23 produtos relacionados ao objetivo do geral, 57% já entregue, 43% ainda em andamento. Vamos relacioná-los. Quando falamos em efetividade das políticas públicas, a gente tem ali a questão das caravanas étnico-raciais, étnico-culturais realizadas, e o desenvolvimento profissional dos servidores da rede de atendimento às mulheres em situação de rua, com a coordenação de direitos humanos. Quando a gente fala do controle, da responsabilidade e da transparência, a gente tem oito produtos relacionados, trazendo ali produtos de tecnologia e da própria SGM, dando destaque para essas audiências públicas que acontecem aqui na Câmara. Vamos adiante. Quando a gente fala de eficiência na prestação de serviços públicos, a gente tem nove produtos relacionados, grande parte dos concursos públicos aqui presentes, questão de requalificação das ruas da cidadania, como mostra a foto ali, é um espaço cidadão na Rua da Cidadania do Pinheirinho, que foi inaugurado em 2023. E quando a gente fala na busca de satisfação dos cidadãos para com os serviços da prefeitura, a gente tem quatro produtos neste programa relacionados, que dizem respeito ao espaço cidadão, sistema de gestão, domicílio eletrônico, portal de serviços de finanças. As metas do Viva Curitiba Transparente são seis, meio a meio, 50% já entregue, 50% ainda em andamento. São elas. Quatro concursos públicos realizados, daqueles que estavam previstos, a gente já fez três. Trabalhar para que 100% das ruas da cidadania recebam investimentos, a gente está com 44%, com bastante coisa em andamento ainda. Viabilizar 100% da entrega dos produtos desenvolvidos vinculados ao CIAC, que é o Sistema de Atendimento Integrado ao Cidadão, nós estamos com 72,50%. Manter o índice de endividamento do município abaixo do nacional das capitais, que é de 26, nós estamos com a metade ali, 13,01. E manter o índice de gastos com o pessoal abaixo de 54%, nós estamos com 40,98. E manter o índice de autonomia fiscal acima da mediana, de 43%, a gente só consegue publicar isso em agosto, mas daí a gente repassa a informação. Vamos adiante. O indicador do transparente, resultado financeiro acumulado no exercício. Então, a gente tem uma mediana ali de 26%, mas a gente continua com o resultado positivo de 23,04%. Mais um? Ou finalizou? Finalizou, não é? É isso, então, senhores vereadores e vereadoras. Eu passei rapidamente pelos produtos, mas no relatório que já foi entregue, tem cada um deles relacionados com o status de cada um deles, o que está sendo ainda previsto, o que já foi entregue. E se persistirem em dúvidas, como o nosso presidente já falou, a gente está à disposição para relacioná-las para a comissão de economia. Ok, vereador? Agradeço a apresentação da senhora Adriane Cristina dos Santos. Sempre com muita maestria, faz a apresentação dos relatórios. A nossa, dando continuidade à audiência, a dinâmica foi estabelecida para que os vereadores, as vereadoras se inscrevam. Nós deixamos um tempo de dois minutos para a manifestação, podendo ser prorrogado, e iniciaremos com os membros da comissão da economia. Então, eu peço aos vereadores que já se inscreveram. Nós temos dois vereadores inscritos, que é o vereador Ezequiel e Zé Noemi, e, na sequência, a gente passa a palavra para eles. Então, de imediato, eu passo a vereadora Indiara, depois a vereadora Gioja, vereador Márcio, a professora José também se inscreveu. Ok. Nessa ordem, então. Vereadora, com a palavra. Obrigada, vereador Sérginho. Bom dia, cumprimento a todos. Parabenizo a Adriane pela apresentação, novamente, como sempre, bem esclarecedora. Eu tenho alguns questionamentos. Um deles, até mais geral, que é em relação ao percentual das metas atingidas, que, em algumas áreas, a gente vê que tem um percentual alto atingido, mas, em outras, ainda um percentual bem alto em andamento. Então, qual é a avaliação da gestão, se mesmo estando mais, ao final, será possível atingir a maior parte dessas metas, que ainda estão em andamento, e que falta um percentual grande para serem atingidas. Tem um ponto que nós já questionamos em audiências anteriores, já até mandamos e-mail, que é em relação ao meta da educação e ensino integral, dos estudantes e ensino integral, que, nessa apresentação, está bem claro ali que a meta seria 27% dos estudantes matriculados em ensino integral, e que, na apresentação, aparece como 85% atingido, mas o que nós entendemos é que esse percentual se refere às escolas que ofertam turmas em ensino integral, e a gente vê que realmente tem uma meta em relação a isso. Quando a gente visita as escolas, as próprias diretoras e professoras dizem isso, que todas as escolas precisam ter pelo menos uma turma em ensino integral, mas, às vezes, a escola tem 20, 30 turmas, e só uma em ensino integral, e, pelo que a gente percebe, está sendo considerado na meta que a escola em ensino integral é um percentual em ensino integral. Então, aquele percentual ali, pelo que a gente entende, não está correspondendo à realidade, porque eu não tenho 85% dos estudantes da rede em ensino integral. Então, como eu disse, já levantamos anteriormente, mas eu reforço ainda, porque, aparentemente, pelo relatório, essa informação não está correspondendo à realidade. E aí, algumas outras, a gente percebe ainda que algumas outras metas estão bem abaixo, como, por exemplo, uma que foi passada agora, que é em relação ao percentual da quantidade de ciclovias que foi colocado como metas, do caminhar melhor, das calçadas, que são áreas que a gente recebe muita demanda da população. Calçada é um dos problemas que, todo dia, as pessoas reclamam, enfim, da qualidade das calçadas e dos bairros que ainda não têm calçadas, que as pessoas têm que andar, às vezes, com cadeira de rodas, com carrinho de bebê e não têm calçada. Então, é uma área que demanda bastante e que está bem abaixo ainda das metas. Outra meta também, que agora, no final, em relação ao resultado financeiro acumulado, também a gente percebe que caiu bastante, está abaixo da meta. Então, qual também é a posição da gestão em relação a essa meta do resultado financeiro? E faz parte, a gente também fez uma pergunta parecida com essa na última audiência para o secretário de Finanças, que a impressão que dá é que agora, como está chegando no final da gestão, está gastando mais o dinheiro que tinha, o superávit, e é esperado mesmo que essa meta caia. Então, eu gostaria de saber qual é a posição da gestão em relação a isso. Obrigada. Nós temos a sequência, então, vereadora Geórgia, depois vereador Márcio Barras. Bom dia, então, a todos, todas e todes. Agradeço, então, a Adriane também pela explanação. Vou tentar ser bem breve aqui, porque eu tenho várias questões. A primeira delas, então, eu queria saber com relação à questão do concurso para a Guarda Municipal, por que não houve esse concurso e se há alguma previsão de acontecer. Em relação também às questões habitacionais que estão apontadas ali, na cidade de Curitiba, nós temos algumas questões que seriam. A primeira, então, segundo o relatório, o aluguel social foi implementado em áreas de infraestrutura para atendimento das famílias cadastradas na fila da Coave. Mas ali diz, então, que foram contratados efetivamente apenas 12 protocolos, e que isso também já ultrapassou a meta. E aí eu gostaria de entender como que essa meta é estabelecida para a questão do aluguel social, e também como é que funciona essa tão falada fila da Coave nesse quesito aqui. E no relatório também diz que tem uma previsão de regularização fundiária em algumas ocupações, como Vila Pantanal, Vila Califórnia, e aí a vereadora Indiara já apontou. São regiões que estão ali com um atraso muito grande mesmo. E aí, então, gostaria de entender qual é a meta para finalizar essas obras até 2025, se vai efetivamente haver tempo para essa regularização. E também a verba se já está prevista até a finalização desses projetos aqui. Uma outra questão também referente, então, à regularização fundiária, porque ali, então, nós temos umas metas também estabelecidas que falam sobre 1.440 unidades habitacionais para serem entregues a famílias que estão mapeadas pela Coave. E essa meta está muito longe de ser alcançada, uma vez que, então, em 2021 foram entregues 36 unidades, em 2022 e 2023 não tivemos nenhuma unidade entregue. Então, como é que isso se aplica? Como é que realmente nós vamos conseguir atender essa meta até 2025? A questão das curvias, a vereadora Indiara já levantou, mas aí também quero questionar se dentro disso tudo está previsto também a questão da acessibilidade, das calçadas acessíveis, enfim, é uma questão também. E uma curiosidade seria sobre essa questão da sensibilização da causa animal. Eu gostaria de saber, na verdade, como é feita essa medição dessa sensibilização para que a gente chegue àquele número mesmo de 90 mil, porque a gente ainda tem muitos casos que acabam acontecendo e que a sociedade parece que ainda não tem toda essa informação. Seria isso. Obrigado. Palavra, vereador Márcio Barros. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Obrigado, Alexandre e Adriano, pela apresentação. Eu tenho alguns apontamentos aqui. Um deles, com relação ao Viva Curitiba que não dorme, o Conselho Metropolitano de Proteção e Defesa Civil. A gente sabe que a cidade é dinâmica e ela é um ser vivo, vai mudando, e agora com essas questões do Rio Grande do Sul, se isso muda alguma coisa, se terão novos projetos, muda a questão da destinação para o próximo, se mudam os objetivos para o próximo período, até finalizar esse período de 2025. Com relação a... Eu queria saber se o Fala Curitiba, ele entra nessas metas, porque ali no Viva Curitiba Cidadã foi citado, por exemplo, a cancha coberta da Escola João Cruciani. E ela foi uma das demandas solicitadas lá na regional do Portão, no Fala Curitiba. Ela entrou nesse... Ela entra nesse orçamento, entra nesse planejamento, porque lá apareceu com 50% concluído. E essa era uma das escolas que também foi solicitada, como eu disse, foi a mais solicitada. E uma outra pergunta que a vereadora Georgia já fez, com relação às 1.440 casas da Coab, se existe prazo para entrega, se está dentro do cronograma as entregas dessas casas aí. Muito obrigado. As devolutivas, então, senhor presidente. Obrigado pelas perguntas. Fiz as anotações aqui. Então, assim, respondendo a vereadora Indiara primeiro, com relação à avaliação da gestão, com relação ao que falta ser entregue. Então, assim, a nossa perspectiva, a nossa previsão é que realmente a gente chegue lá no final de 2025 com grande parte. Estava até conversando aqui com o vereador Serginho. A gente espera chegar com isso mais de 90%, 95% atendido até o final do período do PPA. Então, realmente, a gente vê que algumas dessas ações, elas não têm uma evolução que a gente imagina assim, não, mas, putz, a gestão está acabando e ainda tem, sei lá, 60% às vezes em alguns produtos, em alguns projetos ali que ainda falta entregar. Mas é importante lembrar que a avaliação que nós trazemos aqui é a avaliação até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, é exatamente a metade do período do PPA. Então, nós temos o ano de 2024 e com certeza grande parte daquilo, boa parte dessas ações que não estão como iniciadas ali, elas com certeza tiveram alguma evolução de janeiro até hoje, até maio, daquilo que foi apresentado. Então, com certeza, nós esperamos que lá até o final de 2025, a gente chegue sim com esse plano plurianual entregue de uma forma bastante satisfatória. com relação às metas da educação, a gente conversou aqui um pouco antes e realmente eu acho que vale um aprofundamento junto com o pessoal da Secretaria de Educação para tentar entender um pouco melhor esses números e deixá-los de uma forma mais clara. Se realmente a gente está falando ali do número de escolas, do número de estudantes, então esse é um compromisso que nós assumimos aqui com vocês de buscar essa orientação de uma forma mais prática, direta, nem que seja necessário que a gente precise mudar alguma coisa nesse indicador, mas para trazer e deixar isso de forma clara. Já com relação aos indicadores de ciclovia e calçada, então, assim, são grandes obras, são obras que necessitam de projetos, fora os projetos tem toda a parte burocrática ainda na contratação, licitação, e a gente sabe como isso às vezes é um pouco mais burocrático, leva um pouco mais de tempo, mas a ideia é que aquilo que está proposto, assim como as demais ações ali, que elas sejam atingidas até o final do período do PPA. Então, todo aquele compromisso no que diz respeito à requalificação de calçadas ali na parte do rosto da cidade e também de ciclovias, isso seja entregue integralmente até o final de 2025. Com relação às despesas, como você comentou, até o final da gestão, eu acredito que, daí é uma opinião talvez mais pessoal, acho que essa realmente é uma pergunta para ser feita para o pessoal de finanças, mas eu acredito que a despesa que está sendo realizada esse ano, ela está também levando em consideração a questão do plano plurianual do que tem que ser entregue até o final do ano. Então, eu acredito que a despesa está sendo pensada levando isso em consideração, que precisa ficar muito claro isso. Passando para as perguntas da vereadora Georgia, são perguntas de cunho mais técnico no que diz respeito ao dia a dia das secretarias. Então, tanto na questão do concurso da guarda, como na parte habitacional e capacitação do pessoal do meio ambiente, essas são as perguntas que eu gostaria de poder levar por escrito para as secretarias, para que, tecnicamente, eles justifiquem e expliquem qual é o andamento de cada uma dessas ações. Nós sabemos da obra do bairro novo da Caximba, da quantidade de unidades habitacionais que vão ser entregues através dessa ação, mas para poder deixar de uma forma mais clara e transparente, seria melhor que a gente buscasse essas informações junto às secretarias, como, por exemplo, na parte de capacitação do pessoal do meio ambiente, na parte da defesa dos animais, enfim, a gente também buscar com eles especificamente quais são as ações e quais são as demandas que eles estão atendendo. Então, nós gostaríamos de pegar essas perguntas por escrito de vocês para poder levar e trazer de forma clara. Com relação aos questionamentos do vereador Márcio Barros, principalmente na questão do Fala Curitiba, todos os produtos, todas as ações eleitas no Fala Curitiba, nós transformamos isso em produtos dentro do nosso plano de governo, trazemos isso também nas leis orçamentárias da LDO e da LOA para que possa ser monitorado. Então, por isso que algumas vezes aparece nesse nosso monitoramento, porque o Fala Curitiba ele tem essa vocação de fazer a consulta pública para a construção das leis orçamentárias. Então, por isso nós trazemos para essa apresentação de conta, até para trazer mais transparência ao cidadão e aqui para os senhores. Então, tudo aquilo entra no nosso planejamento orçamentário. Não, 5,6, não. Não, daí essa seria até uma pergunta para ser respondida pela própria SGM com mais clareza, mas falando especificamente dos produtos do Fala Curitiba, das leis orçamentárias, sim, isso entra através do nosso monitoramento, tanto de plano de governo como de PPA, para que nós possamos ter ali passo a passo e em tempo real tudo o que vem acontecendo. Então, todas as demandas eleitas no Fala Curitiba desde 2017, falando da gestão inclusive anterior, são 503 ações já eleitas. Então, todo esse acompanhamento é feito pela equipe do IMAP para ficar mais fácil e mais prático e transparente. Nós trazemos isso para dentro do nosso acompanhamento do plano plurianual e também do plano de governo. Com relação à questão da Coab, da parte habitacional, da mesma forma como eu respondi ali para a vereadora Georgia, seria bacana que a gente formulasse essa questão por escrito para que a Coab possa fazer o posicionamento técnico a respeito desse assunto. Nós temos inscritos agora a vereadora professora Josete. A palavra, vereadora. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, cumprimentar o presidente do IMAP Alexandre e também a servidora Adriana. Agradecer pela explanação. Eu, algumas coisas em relação à habitação, já foram feitos questionamentos, então, não vou me repetir. Agora, me reportando. Programa Viva Curitiba que não dorme. Nós gostaríamos de saber o número de vagas e qualificação profissional e comportamental ofertados em Curitiba. Nós observamos que, em dois anos seguidos, ficou abaixo da meta. Qual seria a dificuldade? atendimento ampliado na pousada de Maria. Também é uma meta que está em atenção. Essa é uma grande demanda. Temos um enorme número de mulheres em situação de violência e que precisa de abrigamento. Universidade aberta da maturidade, não iniciado. Esse é um grande desafio. Políticas públicas para a população idosa. Também gostaríamos de ter informações. CRAS no Santa Cândida, Regional Boa Vista também em alerta e concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Administração. Nós vimos vários concursos previstos, alguns realizados e não foram chamados, os aprovados, outros que não foram realizados, como agente de trânsito e guarda municipal. também, segundo o programa, Viva Curitiba Cidadã. Então, observamos, Centro Municipal de Atendimento Especializado, CEMAE, T21, Síndrome de Down, alerta, porque não foi até agora finalizado. Implementado o Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico, alerta, novo CMEI da Regional Tatucoara, atenção, uma das regionais mais populosas, nós sabemos da demanda que tem pela educação infantil. Regularização da Vila Pantanal, atenção, regularização da Vila Califórnia, atenção, títulos e propriedade disponibilizados, alerta, novas unidades habitacionais, utilizando soluções inovadoras, alerta, regularização fundiária, vilas 1º de setembro e Vila Dantas, alerta, programa Viva Uma Nova Curitiba, o controle de cheias no Rio Pinheirinho, Vila Guaíra, Córrego Cortume, enfim, cheias do Rio Pinheirinho 2, 3, também gostaríamos de saber, atenção, e ali nós temos um problema na região do Parulim e temos uma grande preocupação, é uma obra que já tem quase 10 anos e não caminha, queríamos saber em que fase está, e a iluminação pública com 100% de novas lâmpadas em LED implementada. Nós tínhamos um programa onde era executado pela Secretaria de Obras, que vinha avançando, com um percentual grande, a partir da última licitação prevista, se chegaria a 81% da rede, nesse meio tempo foi cancelado, o último processo licitatório e foi realizada a parceria público-privada. também está em alerta. E o que foi colocado à época da implantação da parceria público-privada foi de que seria mais rápida a implantação com mais qualidade, então, por que está em alerta? Seria isso. Obrigada, vereadora professora Josete. Passo agora ao próximo vereador inscrito, vereador Ezequias Barros. Obrigado, vereadora Indiara. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta está ali a respeito da questão ambiental, quando vocês colocaram a quantidade de material reciclado junto e que ele está abaixo, inclusive você colocou ali, que está abaixo daquilo que seria. A preocupação é que os valores que são pagos hoje pelo papel, realmente, ninguém quer juntar. Então, o que a prefeitura está pensando a respeito disso? Nós somos a capital ecológica, falamos muito bem disso, a cidade faz um bom trabalho, o ex-cidadão está parado na questão do chamamento das unidades, das novas unidades para se ter o papel, no ex-cidadão, para se ter a separação e não está acontecendo ainda ou está se esperando acontecer. E o que a prefeitura está pensando nisso? Porque, realmente, a pessoa que junta papel a vender 10 centavos o quilo, ela junta 100, 150 quilos por dia, no maior trabalho de arrastar daqui do centro para onde tem os ex-cidadãos ou os seus postos de venda, que hoje não tem condição de pagar uma marmita. Então, o que a prefeitura está pensando a respeito disso? Eu estou preocupado, realmente, a gente caminha perto de algumas associações, a Associação Vila Pluma, que é uma delas que a gente caminha perto, e que eles hoje vivem dificuldades. Inclusive, estão assessorando a prefeitura, recebendo material já, mesmo sem estarem aptos pelo ex-cidadão para receber esse material. Obrigado. Obrigada, vereadora Ezequias. Faço agora a palavra à terceira, vereadora inscrita, vereadora Noemi Arrocha, desse bloco. Muito obrigada, vereadora Indiara, parabenizar a comissão e agradecer à equipe que está aqui. Muito obrigada. Eu tenho algumas perguntas que não sei se já foram feitas, mas eu quero retomar aqui. como que a reforma tributária vai impactar a arrecadação de Curitiba e se há estudos e projeções a esse respeito. Em relação à linha verde, já está garantido no orçamento a conclusão dessa linha verde do norte ainda em 24? E se Curitiba, foi falado aqui sobre a abertura de concurso para a guarda municipal, enfim, para outras áreas que a gente questiona em relação à saúde. Vai ter uma abertura de concurso público mesmo nesse período de vedação eleitoral? Existe essa possibilidade? Outra pergunta. Curitiba tem estudos de projeção para o aumento da previsão orçamentária para assistência social? É a nossa preocupação. Nós entendemos que o orçamento da ação social, da fundação de ação social é baixo pela preocupação que nós temos em moradores em situação de rua, sempre aumentando, na questão de drogadição, que, pelo que me consta, não há uma vaga para a recuperação de dependência química em Curitiba. Como está sendo feito isso e esse combate à drogadição? E quais os valores que estão depositados no Fundo de Urbanização de Curitiba e se já foi usado, se há previsão de uso desse recurso no sistema de prevenção de enchentes e também de questões ambientais? Essa é a minha pergunta e eu agradeço pela resposta. Então, as devolutivas agora desse bloco. Obrigado pelas perguntas. Muitas das perguntas feitas aqui, tanto pela professora Josete, como pela Ezequias e a vereadora Noêmia, são perguntas que nós vamos ter que formular também por escrito para poder fazer essa interação junto com as secretarias e poder apresentar uma resposta técnica satisfatória frente às perguntas. Eu fiquei com uma dúvida, vereadora Josete. A terceira pergunta que a senhora fez sobre a universidade do idoso. Isso, se puder repetir, porque eu não entendi direito. Acho que... Então, também é um programa que não foi iniciado. Universidade aberta da maturidade. Então, quais são as dificuldades? Por que não teve início? A senhora também perguntou sobre o CRAS do Santa Cândida. Então, a prefeitura já vem há algum tempo buscando um terreno que seja adequado para a instalação desse equipamento. Então, apesar de ainda não ter acontecido, mas a prefeitura está trabalhando, sim, na busca de um espaço para poder fazer a implantação desse CRAS. com relação ao SEMAES, o espaço já foi alugado, então já existe um espaço específico para isso acontecer, e acredito que nos próximos momentos a prefeitura já comece a fazer a implantação desse equipamento nesse imóvel que foi locado. com relação à parte da iluminação, a PPP, ela realmente foi firmada e ela vem fazendo sucessivamente a troca da iluminação pela iluminação mais moderna pelas lâmpadas de LED. Então, se nós observarmos a porcentagem do que já foi feito até hoje dentro da proposta do PPA, que é ter 100% da iluminação até o final de 2025, eu acredito que dentro dos próximos dois anos, essa porcentagem com certeza hoje já é maior do que era em dezembro, então a gente acredita que até o final de 2025, lá com certeza toda a iluminação, toda a rede vai estar atendida com a iluminação de LED. Isso feito contratualmente através da PPP da iluminação pública. Vereador Ezequias, com relação à reciclagem, essa questão do papel, realmente é uma ação que nós vamos ter que falar com o meio ambiente para entender o que está sendo feito. O que eu sei é que a coleta do lixo reciclável, ela continua acontecendo normalmente, é óbvio que essa questão do catador e do preço do papel impacta diretamente nesse serviço, pois deixou de ser atrativo fazer a coleta desse material, e nós vamos ver junto com a Secretaria de Meio Ambiente qual é a ação, qual é a forma como eles estão lidando e vão lidar com isso nos próximos momentos. E, com relação à pergunta da vereadora Noêmia, com relação à linha verde, ela vai ser entregue. O prefeito já anunciou a entrega da linha verde, se não me engano, por mês de junho. Então, acho que ali, no mês de junho, ele faz a entrega da obra e acredito que, não sei se isso responde a sua pergunta, ou se tem mais alguma outra dúvida que a gente precisa esclarecer, seja com a Secretaria de Obras ou... Eu perguntei se o orçamento está garantido para esse término, está tudo ok, então, para junho de 24? Eu acredito que sim. A obra vai ser entregue no mês que vem, já está tudo contratado, enfim. Ah, no mês que vem? Mês que vem. Ah, eu achei que era... Não, 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 a linha verde, ela vai ser entregue no mês que vem, agora, em junho. isso mesmo, desculpa. Eu perguntei sobre a previsão de aumento da Fundação de Ação Social do orçamento deles lá. Se há uma previsão de aumento. Pelo tudo que a gente está vivenciando. Sim. Bom, essa é uma pergunta que tem que ser feita para a Secretaria de Finanças, para ver como é que vai ser a destinação do orçamento da cidade para o próximo exercício, mas, com certeza, é uma demanda que a gente traz, a gente leva isso para eles, para ver como é que vai ser montada, inclusive, agora, na discussão tanto da LDO como da LOA, esse é um assunto que pode ser trazido aqui também quando vier a Secretaria de Finanças fazer a apresentação das duas leis. Pode? A Adriane vai complementar aqui. Só, professora Josete, eu peguei uma informação aqui a respeito da Universidade da Maturidade. Ele é um programa em parceria com a Universidade Federal e ele foi incluído no plano de governo pela questão da certificação de Curitiba Cidade Amiga do Idoso. Então, quem entrega este programa, esse serviço, é a Universidade Federal do Paraná. Ele está ainda como não iniciado, porque o primeiro período de monitoramento está vencendo agora, em abril de 2024. Mas a Universidade Federal já realiza esse programa sistematicamente, nas suas dependências, atendendo aos idosos que se inscrevem e entram dentro do critério para matrícula. Então, apesar do status estar como não iniciado, já é um trabalho que acontece sistematicamente. Então, só para entender exatamente, tem que aguardar um relatório da Universidade Federal do Paraná, é isso? Na verdade, é um produto que está dentro do nosso plano de governo, mas é uma parceria com a Universidade Federal. Quem realiza a ação é a Universidade Federal. Eles fazem parte da comissão da Cidade Amiga do Idoso. Eles ofereceram esse serviço para colocar dentro do plano. Tá, mas então, como aparece como não iniciado, falta o quê? Um retorno da Universidade para dizer quantos estão sendo atendidos? Na verdade, é a temporalidade dos relatórios. A gente faz o relatório quadrimestral. Então, quando finaliza abril agora, a gente recolhe as informações e até a equipe está trabalhando nesse monitoramento para já trazer os resultados no próximo mês. Tá bom. Obrigada. Por nada. Finalizando, então, o último bloco para os questionamentos, nós temos o vereador Erivelto Oliveira, vereador Tico Cusma, vereador Marcos Vieira. Com a palavra, vereador Erivelto. Obrigado, presidente Serginho. Bom dia aos integrantes da mesa, senhores vereadores. Obrigado pela presença Adriane e do Alexandre nessa fala do IMAP. Na verdade, uma colocação, não sei se vocês podem responder, até porque algumas coisas têm a ver com as secretarias ou pastas responsáveis. Mas nós tivemos aí, dois anos atrás, o surgimento da inteligência artificial no varejo, que surgiu o chat GPT e depois muitos outros projetos nesse sentido. E aqui na Câmara, eu tenho um interesse especial pela área de ciência e tecnologia e gostaria de saber se houve algum reencaminhamento de projetos do IMAP voltados para atender inteligência artificial, principalmente para crianças e adolescentes nas escolas do município. Então, nós temos agora o vereador Tico Cusma, líder do governo, com seus questionamentos, vereador, com a palavra. Obrigado, presidente da comissão, vereador Serginho do Posto, cumprimento a Alexandra, a Adriana, todos que acompanham a sessão, acho que é importante essa, diria, prestação de contas, não aos vereadores, mas à cidade, sobre o andamento. É muito interessante vermos os números de tudo aquilo que está sendo realizado. E eu tenho uma, não sei se teria essa resposta também, Adriana ou Alexandre, ali na Curitiba Tecnológica, diz sobre 10 serviços eletrônicos ao cidadão. A gente teve, ano passado, Curitiba ganhando como a cidade mais inteligente do mundo. Diz que oito já foram entregues e faltam dois. Eu não sei se tem aí quais são esses serviços que foram entregues ou esses dois que estão faltando. mas parabenizo pela apresentação, muito importante. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Marcos Vieira, fechando esse bloco. Obrigado, presidente Serginho. Cumprimento Alexandre e Adriane pela apresentação. Eu tinha aqui alguns questionamentos, mas já foram contemplados. Eu vou fazer uma observação de um, que eu acho importante, e depois farei um questionamento. em relação ao questionamento da vereadora Indiara, quando fala dos indicadores da educação integral, acho que é importante fazer, porque não está claro hoje, nós temos já um resultado alcançado, mas se a gente vai nas escolas, é uma turma, duas turmas que estão. Então é importante a gente saber. O ideal seria qual é a meta dos alunos matriculados, quantos por cento teria educação integral. Daí acho que ficaria mais tarde. Então acho que só essa observação é importante, acho que talvez essa revisão. E lá na página 17 da apresentação tem informação de que foram implantadas quadras cobertas e, segundo o PPA, prevê até o final do quadriênio 171 quadras. Tem já esse número de quantos já foram executadas até o momento? Seria isso. Obrigado. Eu gostaria de fazer algumas considerações. A apresentação que foi muito bem apresentada pelo presidente Alexandre e pela diretora Adriane, mas se nós pudermos acrescentar, Adriane, nas próximas apresentações, especificamente o programa Fala Curitiba, de que forma a gente poderia trazê-lo para o PPA. Então, por exemplo, como nós temos vira uma ação, as sugestões do Fala Curitiba transformam em ação, se nós pudermos trazer nas próximas apresentações de relatórios, um destaque para o Fala Curitiba. Seria só essa sugestão, se vocês têm essa possibilidade de incluir. Mas eu passo, então, agora a devolutiva deste bloco e nós não temos mais perguntas. Então, encerramos a participação do plenário, deixando agora a devolutiva e as considerações finais. vereador Erivel, estou bom. Com relação ao uso de inteligência artificial no município, existem diversas ações, como, por exemplo, o próprio 156, dentro do IMAP, nós temos algumas análises, enfim, dentro da, principalmente do Fala Curitiba, de rede semana, onde nós usamos muita tecnologia. Inteligência artificial em algumas ações, eu levanto aqui e falo sempre do uso no 156, dos aplicativos e tudo mais, porém, alguma coisa voltada especificamente à criança e adolescente, eu ainda desconheço, só se alguma ação, talvez, na educação, mas tenho certeza que esse é um assunto que ele vem muito à tona, o prefeito, ele criou uma secretaria específica para tratar desse assunto, acho que a primeira do Brasil, talvez uma das primeiras do mundo nesse assunto, e tenho certeza que muita coisa desse assunto vai começar a aparecer em todas as áreas aqui do município. Vereador Tico, com relação às tecnologias, aos dez serviços aqui, quais são? A Adriane vai detalhar os dez serviços. O que já foi implantado, então, vereador? A gente tem Wi-Fi público, contado como um serviço eletrônico, a gente tem aquisição de potencial construtivo pela SMU, direto no portal, também é um serviço eletrônico, a gente tem autorização de trânsito, na Secretaria de Defesa de Trânsito, também com outro serviço, o Curitiba ouve da SGM como um quarto serviço, em 2023, aprovação de loteamento do urbanismo, a restituição de multas de defesa de trânsito, o julgamento de auto de infração da URBIS, potencial construtivo na SMU, totalizando oito serviços. Então, são serviços disponibilizados eletronicamente direto nos portais. Isso. Vereador Marcos, é só para entender o questionamento do senhor com relação às quadras cobertas. Isso, se aquele total já são quadras entregues. Sim, são 171 quadras entregues cobertas já. Com relação ao Fala Curitiba, vereador Serginho, que você comentou, nós assumimos esse compromisso de trazer mais detalhadamente, não só no PPA, no relatório, como também nas apresentações que nós comentamos, tanto da LDO como da Lua, o IMAP sempre se faz presente quando a Secretaria de Finanças vem para apresentar os projetos de lei, nós sempre fazemos uma introdução falando a respeito das consultas públicas. Então, no mesmo sentido, será feito dessa forma também. Perfeito. Então, nós, passando já para o encerramento, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui à Diretoria de Apoio às Comissões, a senhora Jussana Marques, Cristina Fonseca, o Robert-Jan Prestes, a Marilete Bernardino, o Ederson Costa, e toda a equipe que ajudaram a construir esse relatório da Câmara Municipal, fazendo espelho à apresentação do IMAP. Eu quero agradecer mais uma vez a participação efetiva do Alexandre Martinsk, presidente do IMAP, da senhora Adriane Cristina dos Santos, diretor de Planejamento, do Bernardo Fader, diretor institucional do IMAP, todos os vereadores e vereadoras que acompanharam esta audiência. Agradecer aos membros da Comissão de Economia e Finanças, quero também agradecer a oportunidade do presidente de reservar esse espaço e todos os vereadores que cederam esta sessão para que fizessem a apresentação do relatório anual PPA 2023, o PPA de 2022 a 2025 que está em andamento. Faço votos que a gente possa atingir as metas estipuladas, isso quer dizer que atingiria os objetivos aprovados por esta Câmara, portanto, fica aqui essas observações. Não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, encerramos a presente... Oi, presidente, só um minutinho. Vereadora, professora Josete? Isso. Então, rapidinho, só uma questão de encaminhamento. Por favor. Então, o presidente falou de fazer questionamentos às secretarias para poder até atualizar, porque, como vocês falaram, várias coisas são em andamento e o relatório ainda não consta. Perfeitamente, vereadora. Eu vou passar a palavra. Bom, acho que a gente pode adotar o mesmo critério que nós fizemos no ano passado. Todos os vereadores que tiveram ainda dúvidas não, vamos dizer, sanadas aqui pela gente e que se faz necessário um complemento das secretarias, vocês podem encaminhar, como nós fizemos no ano passado, para a comissão. A comissão formula um documento único com todos os questionamentos destinados a cada uma das áreas e nós, no IMAP, nós vamos atrás dessas respostas, dessas colocações e nos comprometemos, vamos dizer, no menor tempo possível ter essas respostas encaminhar para os vereadores. Se quiserem estabelecer um prazo, sinceramente, eu não vejo problema e a gente conversa isso internamente com cada secretário para poder fazer da forma mais ágil possível. Depois da chegada do documento, pode ser? Eu sugiro, então, o critério regimental, 30 dias, a informação. Pode ser, vereadora? 30 dias da chegada do documento ao IMAP. Da chegada do documento ao IMAP. Perfeito. Então, agora, de fato, encerrando a audiência pública, agradecendo a participação de todos, encerro a audiência e já passo a presidência ao vereador Marcelo Fachinello. Um bom dia a todos. e já passo a passo. e já passo a passo. Obrigado.